Música As prévias de carnaval começam já no dia 2 de dezembro de 2018 aqui em Maceió. A programação foi divulgada durante uma coletiva realizada pela Liga Carnavalesca de Maceió. Entre bailes e desfiles de blocos, os organizadores esperam a participação de mais de 100 mil foliões. A gente vai conversar agora com a Uéldia Miranda, ela que é a diretora técnica da Liga Carnavalesca de Maceió. Uéldia, já é a tradição de Maceió, as prévias de carnaval 2019. O que é que o maceióense e o turista pode esperar? Olha, a cada ano a gente se renova e cresce muito mais e vai chegando e conseguindo aglutinar muito mais grupos e blocos aqui na Liga Carnavalesca. Esse ano a gente vem com os bailes cada vez melhores, os bailes de clube. A gente particularmente está fazendo o baile VIP original, que vai ser esse ano no armazém. Estou me desligando um pouco dos bailes de clube, porque o que a gente tinha que fazer com esse renascimento dos bailes de clube, a gente já fez, agora a gente está estendendo um pouco mais. E a Liga Carnavalesca vem com novidades no Carnaval do Rei. A gente vem abrindo com o Roque Maracatu, Fernanda Guimarães, que aceitou o convite e eles vão abrindo o Carnaval da Liga Carnavalesca. Em seguida vem a Confraria do Rei com novidades também. Aguardem que não é só o Patusca esse ano. Depois as pecinhas, a rolinha e fora todos os outros grupos de pequenos blocos que se juntaram à Liga Carnavalesca para fazer cada vez melhor e mais bonito o Carnaval na praia no sábado. E o Jaraguá Folia que já se consolidou, se são 100 blocos, esse ano sabe Deus, sente tantos blocos que desfilam e saem ali naquela avenida, na sexta-feira do Grande Jaraguá Folia. E a gente está junto, o Carnaval é para todos. A prévia Carnavalesca é do Pinto, a prévia Carnavalesca é da Liga Carnavalesca, é de todos os blocos, é dos blocos de mais de 35 anos. É no domingo do Bloco Vulcão, com mais de 80 anos aí fazendo a alegria do filião nos domingos. E o Carnaval no Carnaval que a gente vem com o Carlito Lima, com a Negra Folô. Então a gente vai se estendendo e cada vez mais trazendo e caminhando para preparar o Carnaval no Carnaval. Então a Liga Carnavalesca, ela já não é uma liga só das prévias. Mas ela também vai se estendendo para fazer o Carnaval no Carnaval, para se consolidar como se consolidou nas prévias Carnavalescas. A gente mantém essa tradição do Carnaval seguro e até para aprofundar isso, melhorar a estrutura para receber o público em Jaraguá e os blocos, a gente está fazendo uma pequena correção no trajeto que é trazendo o desfile praticamente para a avenida. Em vez de ser ali em frente à Secretaria de Saúde, a gente vai passar direto pela avenida da Paz, saindo lá do Museu Teobrandão, até atrás de um Misa. É a única modificação, mas no fundamental, muita paz, muita alegria, muitos blocos, muito Carnaval. Eu acho que, mas sempre em torno dos 100 blocos. Dependendo do período de aulas, a gente pode passar mais ou um pouco menos, mas é em torno disso que deve ser o número das agremiações que tradicionalmente desfilam no Jaraguá Folia. Pode procurar a gente da Liga, qualquer contato aí comigo mesmo, pelo 988111313, pode entrar em contato, que é facílimo de fazer, sem nenhum problema, não tem protocolo nem burocracia, é muito fácil. Para brincar Carnaval tem que ser assim. Em Alagoas a gente, infelizmente, não tem nenhum grupo que toque especificamente banda. E as mulheres que tocam, que cantam samba em Alagoas, em Maceió, tocam com a banda masculina. Então a gente foi desafiada por Dori Ina, que é do Rio de Janeiro, que tem tradição no samba, a fazer uma roda de samba nacional. Essa roda de samba vai acontecer em 27 estados e Buenos Aires simultaneamente. O evento começa às 13 horas lá no Alto Mangue, mas às 16 horas, aqui em Maceió 16, em outros estados, por causa do horário de verão, às 17, todas as mulheres vão cantar o mesmo samba, que é em homenagem esse ano a Bete Carvalho. E aí aqui a gente teve esse desafio, o que a gente fez? Chamou várias musicistas para se juntarem, ensaiarem, tocar samba juntas, e aí a gente convidou as mulheres que já cantam samba. Então a gente tem confirmado a cantar na banda. Natalinha Marinho, Mel Nascimento, Carine Gomes, muita mulher. E aí para cantar a gente trouxe desde as que já estão há mais tempo no mercado, como Nara Cordeiro, Vânia Garcia, como as recentes, como Lara Mello, Carla Araújo. Porque aí a gente junta todas, conseguimos juntar todas, estamos ensaiando para no dia 24 fazer um grande evento. Tchau, tchau.